Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. O pior segue é o que não quer ver. Eu não estou dando crédito para a imprensa que eu critico, até porque eu não critico ninguém, nem nenhum veículo em absoluto. Eu leio vários veículos de várias orientações e analiso matéria por matéria, da mesma maneira que eu faço com os projetos. Agora, essa resistência em enxergar o que está claro para todo mundo, é que vai nos afundar. Eu peço a vocês que, de maneira humilde, não precisa escrever aqui, não precisa confessar, olhem para as suas famílias, para os seus amigos, ainda que sejam aqueles de quem vocês se afastaram. E avaliem quantos fizeram campanha para o presidente, votaram no presidente em 2018 e hoje dizem que não votarão. Eu sei que a maioria não fala que vai votar no Lula, fala que vai anular, fala que vai abster, mas eu quero que vocês façam essa análise. Por outro lado, eu quero que vocês avaliem quantas pessoas que vocês conhecem que não votaram no presidente em 2018 e agora vão votar. Então, eu sei que eu estou fazendo papel de chata, não é confortável, eu apanho o dia inteiro, todo dia por causa disso, mas eu entendo que a minha missão é alertar vocês para o que está acontecendo de verdade. Vocês não precisam acreditar na imprensa que vocês tanto criticam, olhem para as suas famílias, olhem para as pessoas do seu convívio. Legenda Adriana Zanotto